Olá pessoal, eu sou o Hudson, estou aqui para mais um vídeo aula e no nosso aula de hoje eu vou passar uma sequência bem gostosinha e bem simples, tá bom? Então, vamos começar. Eu vou iniciar fazendo, explicando, quer dizer, e depois eu vou fazer uma com vocês. Vamos lá? É iniciar na sexta posição, certo? Agora eu vou dar uma pisada pelo lado direito, levando a mão por cima. As duas mãos em cima, agora a esquerda com a direita. A esquerda traz a direita. Agora eu vou trocar. De novo. E um, dois, três, quatro. Agora eu vou pisar, braço esquerdo lá em cima, na diagonal de cima. Agora troca. Direito. De novo. Sete e um, dois, três, quatro, cinco, seis. Daqui, juntei sexta lateral e sete, oito. Vamos flexionar os dois brilhos e braço derrama para trás. No começo. Sete e um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete, oito. Agora eu vou andar em volta do meu espaço. Um, quatro, tempo. Dois, três, cheguei quatro. Certo? E cinco, contraí, seis, cabeça, sete, braço, oito, fecha na alcunha. De novo daqui. Sete, oito. E um, dois, três, cheguei quatro. E cinco, seis, sete, oito. Agora eu vou fazer os dois pulinhos que a gente já fez nas aulas passadas. E, contratempo, e contratempo, certo? De novo. Estou aqui. E, tá, 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 sete e oito. Tá? Agora, fazendo um passe, lá para a diagonal. Passe, desci. De novo. E, passe, desceu. Daqui. Cinco, seis, sete, oito. Abrindo. Um, dois, três, cheguei quatro. E cinco, cabeça seis, braço sete, fecha oito. E um, dois, três, quatro. Cinco, seis. Vou dar dois pulinhos. Sete, oito. Três, em casa. Tá? Pode continuar. Sete, oito. Abrir. Um, fecha. Dois. Em cima, três. Fecha. Quatro. Pisa, cruzando. Pisa, cruzando. Por cima. E, girei. E, pose firme. Cabra aí. Bem simples, tá? E curta. Vamos de novo. No começo. Sete, e um, dois, três, quatro. Braço. Cinco, seis. Respira. Sete, oito. Caminha. Um, dois, três. Cheguei quatro. E cinco. Seis. Braço sete. Oito. E um, dois, três, quatro. E cinco, seis. E sete. E um, dois, três, quatro. Daqui. E cinco, seis, sete, oito. Vamos à música uma vez? Seis. E cinco, seis, sete, oito. E sonho. Aí, galera. Por hoje é só, tá bom? Não esqueçam de nos enviar nesse vídeo. Vê o WhatsApp. Quem ainda não está no grupo, entra em contato com os professores pra gente estar enviando o link pra vocês estarem entrando no grupo, tá bom? Muito obrigado e boa aula.